Alô você, se ligue nessa onda e vem pra cá no balancê Alô você, se ligue no batidão, dança e dança com prazer Ei, se embora, esse é Moijande, puxa o foro e sou funeiro Alô você, se ligue nessa onda e vem pra cá no balancê Alô você, se ligue no batidão, dança e dança com prazer Fina de tarde, de olho na mulherada, vou chamar alguns amigos pra sair e divertir Tomar uma gelada, eu vou encher a cara de olho na mulherada, só quero é me divertir Tá animado, a gente tá legal, o som do carrão ligado, vem curtir, é pancadão Vê se tá boa hoje, não pode parar e a galera animada tá curtindo meu patrão Alô você, se ligue nessa onda e vem pra cá no balancê Alô você, se ligue no batidão, dança e dança com prazer De bem com a vida, só quero me divertir, não fique de bobeira, vem pra cá, venha curtir Não aqui pra frente, eu sei que tem que ser com esse forró animado, a galera vai tremer Alô você, se ligue no batidão, dança e dança com prazer Alô você, se ligue nessa onda e vem pra cá no balancê Alô você, se ligue no batidão, dança e dança com prazer Alô você, se ligue no batidão, dança e dança com prazer Alô você, se ligue no batidão, dança e dança com prazer Final de tarde de olho na mulherada, eu vou chamar alguns amigos pra sair e divertir Tomar uma gelada, eu vou encher a cara de olho na mulherada, eu só quero é me divertir Tá animado, mas então tá legal, o som do carrão ligado, vem curtir, é pancadão E festa boa hoje, não pode parar, hein, a galera animada, tá curtindo meu patrão Alô, você, se ligue nessa onda e vem pra cá no balancê Alô, você, se ligue no batidão, cance, dança com prazer E vem com a vida, eu só quero me divertir, não fique de bobeira, vem pra cá, venha curtir Daqui pra frente, eu sei que tem que ser com esse farró animado, a galera vai tremer Alô, garçom, se mais uma, não veja a galera animada, tá curtindo, olhei na mesa O DJ já avisou, a festa não pode parar, no som desse batidão, que ninguém para de dançar Alô, você, se ligue nessa onda e vem pra cá no balancê Alô, você, se ligue no batidão, cance, dança com prazer Alô, você, se ligue nessa onda e vem pra cá no balancê Alô, você, se ligue no batidão, cance, dança com prazer Alô, você, se ligue no batidão, cance, dança com prazer Os internautas do swing Todo mundo tá olhando, todo mundo tá filmando seu mod, dança com seu jeito E me chamar a atenção no meio da multidão Vou chamar os internautas pra curtir esse som Já cheguei e parei e tô ligado Menino, seus olhos me deixam alucinado Seu jeito de dançar, seu jeito de me olhar Vim nesse clima, vai rolar esquema Seu jeito inteligente e a maneira de me conquistar Fiquei parado no tempo Só pra te notar Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, no rebolado Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, a menina tá de salto Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, no rebolado Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, a menina tá de salto É menina, é sucesso pra você Os internautas do Swig Ao vivo É isso aí, se joga no rebolado Todo mundo tá olhando, todo mundo tá filmando Seu modo de dançar, seu jeito de rebolar E me chamar a atenção no meio da multidão Vou chamar os internautas pra curtir esse som Já cheguei e parei e tô ligado Menino, seus olhos me deixam alucinado Seu jeito de dançar, seu jeito de me olhar Vim nesse clima, vai rolar esquema Seu jeito inteligente e a maneira de me conquistar Fiquei parado no tempo Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, no rebolado Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, a menina tá de salto Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, no rebolado Se joga, se joga, se joga no rebolado No rebolado, a menina tá de salto Os Internautas do Swing Agora é nóis Eu vou contar a história, todo mundo sai de chão A letra dessa música é dedicada ao campeão Eu vou contar uma história, todo mundo sai de chão A letra dessa música é dedicada ao campeão O vião quando chega na parada Solta o poeirão e sapeia a mulherada E o vião quando chega na parada Solta o poeirão e sapeia a mulherada O vião é um cara esquisito Veste de playboy, fica todo bonito O vião é um cara esquisito Veste de playboy, fica todo bonito O vião quando chega nas meninas Para o seu carrão e aperta sua blusinha E o vião quando chega nas meninas Para o seu carrão e aperta sua blusinha O seu carrão é um fusca equipado Solta o pancadão com seu palante curado Seu carrão é um fusca equipado Solta o pancadão com um palante curado E a galera tá ficando preocupada Porque o vião tá pegando a mulherada E a galera tá ficando preocupada Porque o vião tá pegando a mulherada Pega o vião e manda ele pro espaço A galera diz que tá mandando no pedaço Eu disse pego o vião e manda ele pro espaço A galera diz que tá mandando no pedaço Eu pego o vião e manda ele pro espaço A galera diz que tá mandando no pedaço Pega o vião e manda ele pro espaço A galera diz que tá mandando no pedaço É rapaz, tô vendo que não tem jeito pra esse cara não Eu não tô pegando mais nada Olha aí, onde tem a mulher ele tá lá no meio Mas é desse jeito, viu? Eu vou contar uma história, todo mundo sai do chão A letra dessa música é dedicada ao peão Eu vou contar a história, todo mundo sai do chão A letra dessa música é dedicada ao peão O peão quando chega na parada, solta o poeirão e sapeia a mulherada O peão quando chega na parada, solta o poeirão e sapeia a mulherada O peão é um cara esquisito, veste de playboy e fica todo bonito O peão é um cara esquisito, veste de playboy e fica todo bonito O peão quando chega na menina, para o seu carrão e aperta sua buzina O peão quando chega na menina, para o seu carrão e aperta sua buzina O seu carrão é um fusca equipado, solta o pancadão com o palante curado O seu carrão é um fusca equipado, solta o pancadão com o seu palante curado E a galera tá ficando preocupada, porque o rufião tá pegando a mulherada E a galera tá ficando preocupada, porque o rufião tá pegando a mulherada E você pega o rufião e manda ele pro espaço A galera diz que tá mandando no pedaço Pegou o rufião e manda ele pro espaço Pegou o rufião e manda ele pro espaço Pegou o rufião e manda ele pro espaço A galera diz que tá mandando no pedaço Os internautas do swing Os internautas do swing Agora é nós Cheguei no mal que eu sou, chamei o garçom Pra juiz que congelo hoje que vai ser bom E avisei a galera pra vir parreiar Danseio de gatinha, isso que vai bombar Cerveja rolando e a mulherada tomando E eu já tô no clima, vamos partir pra cima Samponeira, pulo, pode não desporra parar Porque a noite promete, não tem hora pra acabar Eu vou beber, vou dançar e curtir E vem de mim, tô tão fácil, fácil Eu vou pedir, agitar pra rirar Vem comigo, vem dançar e cantar Eu vou beber, vou dançar e curtir E vem de mim, tô tão fácil, fácil Eu vou pedir, agitar pra rirar Vem comigo, vem dançar e cantar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar com a galera Eu vou, eu vou, e vai rolar pra querer Eu vou, eu vou,ップou no mundo dançando Sou enganada de banho, sem ter nada faltando Cheguei no baile que eu sou e chamei o garçom Traz o whisky com gelo, hoje aqui vai ser bom Eu avisei a galera pra vir farrear Desceio de gatinha, isso aqui vai bombar Cerveja rolando, a mulherada tomando E eu já tô no clima, vamos partir pra cima São fomeiro, puxo o foda e não deixo o forró parar Porque a noite promete, não tem hora pra acabar Eu vou beber, vou dançar e curtir E vem de mim que eu tô facinho, facinho Eu vou te ir a gente tá farreando Vem comigo, vem dançar e cantar Eu vou beber, vou dançar e curtir E vem de mim que eu tô facinho, facinho Eu vou botir a gente tá farreando Vem comigo, vem dançar e cantar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vai rolar paquera Eu vou, eu vou, tá todo mundo dançando Swingando, agitando, o internal tá tocando Eu vou, eu vou, eu vou, tá com a galera Eu vou, eu vou, e vai rolar paqueira Eu vou, eu vou, tá todo mundo dançando Swingando, agitando, o internal tá tocando Os internautas do Swing Ei galera, é isso aí, eu tô querendo a festa, viu? E vamos nessa Os internautas do Swing, ao vivo Vamos simbora E o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E vamos nessa, e o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E vamos nessa, e eu tô cansado de ficar trabalhando O dia inteiro e a noite descansando Tá me dando tédio, é de ficar parado Eu quero essa aí, eu vou, eu vou, de uma balada E a mulherada tá ao fim, a pirigate olhou pra mim Patricinha me chamou para dançar, hoje eu tô querendo e não tem hora pra acabar Mas a mulherada tá ao fim, a pirigate olhou pra mim A patricinha me chamou para dançar, hoje eu tô querendo e não tem hora pra acabar O que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa e vamos nessa E o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa e vamos nessa Mas o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa E eu vou pedir uma palavra e a mulherada tá afim A piriguete olhou pra mim, a patricinha me chamou para dançar Hoje eu tô querendo e não tenho hora pra acabar Mas a mulherada tá afim e a piriguete olhou pra mim A patricinha me chamou para dançar Hoje eu tô querendo e não tenho hora pra acabar E o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa e vamos nessa E o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa e vamos nessa E o que eu tô querendo é festa, é festa, é festa E o que eu tô querendo é festa, é festa e vamos nessa Vamos nessa, meninas! Bem, você tem na banda swing? Os internautas do swing! Agora nós! Entra nós, hein! Que swing massa, meu patrão! Vamos embora! Entra nesse clima, no swing massa E pegue a energia nesse som que passa Chega pra cá Os internautas que chegou para ficar Venha nesse swing massa E pegue a energia nesse som que passa Chega pra cá Os internautas que chegou para ficar E vai mexendo e vai descendo até embaixo É muito fácil, eu sei que você vai gostar Esse swing que é que a gente vai pegar Os internautas que chegou para ficar E vai mexendo e vai descendo até embaixo É muito fácil, eu sei que você vai gostar Nesse swing que é que a gente vai pegar Os internautas que chegou para ficar Entre nesse clima no swing massa E pegue a energia nesse som que passa Chega pra cá, eu sem ter nota que chegou para ficar Venha, nesse swing massa E pegue a energia nesse som que passa Chega pra cá, eu sem ter nota que chegou para ficar E vai mexendo e vai descendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é que a gente vai pegar Eu sem ter nota que chegou para ficar E vai mexendo e vai descendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é que a gente vai pegar Eu sem ter nota que chegou para ficar E vai mexendo e vai descendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é que a gente vai pegar Eu sem ter nota que chegou para ficar E vai mexendo e vai descendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é que a gente vai pegar Eu sem ter nota que chegou para ficar Eu sem ter nota no swing, meu patrão Agora é nóis Essa canção fala de um grande amor Que não importa o tempo que passa para se amar Mas quando é verdadeiro A cada dia se torna mais forte Mais ou menos assim Vamos deixar acontecer Deixar o tempo passar Se tiver que acontecer Será Eu gosto de você E não sei explicar Minha mente Transfira em seu lugar E não é tão igual E não é tão normal Meus sentimentos Seus sentimentos É imortal Te escolhi pra ser Ou ser em você Tão linda O seu sorriso me conquistou Pelo nosso amor Eu e você Com a beleza De olhar nos meus olhos Quando penso em você Chego Choro Eu e você Você é meu paraíso É tudo que eu preciso O tempo que eu tenho contigo Vamos colorir o céu De flores Como se fosse no jardim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Vamos deixar acontecer Deixar o tempo passar Se tiver que acontecer Se tiver que acontecer Eu gosto de você E não sei explicar Minha mente Transfira em seu lugar E não é tão igual E não é tão normal Meus sentimentos Seus sentimentos É imortal Te escolhi pra ser Ou ser em você Tão linda O seu sorriso me conquistou Pelo nosso amor Eu e você Com a beleza Com a beleza De olhar nos meus olhos Quando penso em você Chego Choro Eu e você Você é meu paraíso É tudo que eu preciso O tempo que eu tenho contigo Vamos colorir o céu Vamos colorir o céu De flores Como se fosse no jardim Você nasceu pra mim Você é meu paraíso É tudo que eu preciso O tempo que eu tenho contigo Vamos colorir o céu De flores Como se fosse no jardim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Oh, oh, oh Você nasceu pra mim Alô galera Olha a moreninha aí E olha o suinheiro E bote pra quebrar Com a moreninha Eu quero ver você dançar Catinha linda Corpinha sensual Carinha de santa Você pode se tá mal É muito inteligente Gosta de dançar Se você não tiver nada Ela vai te dispensar Vem prender sozinha Só pra disfarçar No meio da zoeira Ela basta pra quebrar Vem a moreninha Vem a para cá Vem a ficar comigo Eu sei que você vai gostar Vem a moreninha Vem vamos dançar E nessa vaga senha Doisenta e notas vão tocar Mas vem a moreninha Vem a moreninha Vem a para cá Vem a ficar comigo Eu sei que você vai gostar Vem a moreninha Vem vamos dançar E nessa vaga senha Doisenta e notas vão tocar E aí gatinha Agora vai E põe em balança E olha se ninguém me bote pra quebrar Com a moreninha eu quero ver você dançar Catinha linda Corpinha sensual Carinha de santa Você pode se tá mal É muito inteligente Gosto de dançar Se não tiver nada Ela vai te dispensar Sempre tá sozinha Só pra disfarçar No meio da zoeira Ela basta pra quebrar Vem a moreninha Vem a para cá Vem a moreninha Vem a ficar comigo Eu sei que você vai gostar Vem a moreninha Vem vamos dançar E nessa vaga senha Doisenta e notas vão tocar Mas vem a moreninha Vem a para cá Vem a ficar comigo Eu sei que você vai gostar Vem a moreninha Vem vamo dançar E nessa vaga se irá Tenta e notas vão tocar Vem a moreninha 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 Vem a para cá Vem a ficar comigo Eu sei que você vai gostar Vem a moreninha Vem vamo dançar E nessa vaga senha Doisenta e notas vão tocar Vem a moreninha 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 O ouvidinho Eu estou em suas mãos Vem a moreninha Vem a moreninha Se eu te pego Do meu jeito Você me pega Do seu jeito Vamos fazer Uma viagem de amor Vem a moreninha Parei quando te olhei Você ali do lado, com jeitinho me apaixonei Falei, conquistou meu coração Falei no ouvidinho, eu que estou em suas mãos Tentei dizer e falar tudo o que eu quero Essa noite com você vai rolar um caso sério Cheguei pra cá, vai te rolar, sei que está aqui Quero ser pra mim contigo, vou ficar Essa noite te levo pra casa Quero que você seja minha namorada Se eu te pego do meu jeito, você me pega do seu jeito Vamos fazer uma viagem de amor Se eu te pego do meu jeito, você me pega do seu jeito Vamos fazer uma viagem de amor Se eu te pego do meu jeito, você me pega do seu jeito Vamos fazer uma viagem de amor Se eu te pego do meu jeito, você me pega do seu jeito Vamos fazer uma viagem de amor Se eu te pego do meu jeito, você me pega do seu jeito Vamos fazer uma viagem de amor Você pega do meu jeito, você pega do seu jeito, vamos fazer uma viagem de amor Bora dançar, vem! Hoje faque a mão pra cima que a festa vai começar Libera a energia, eu quero ver você dançar É festa, é barra, o que eu quero é curtição Aumente o volume, solte os tons do paretão Se ninguém moça, não, o show não pode parar Galera tá chegando, doidinha pra agitar Filheira tá dançando no meio da curtição É cheio de gatinha, sai pra nascer o rupião Dança, libere a energia Dança, dança, tá todo mundo na folia É clima de festa e o que eu quero é me preparar Se ninguém moça, não é esse assunto, entenda Dança, dança, libere a energia Dança, dança, dança todo mundo na folia É clima de festa e o que eu quero é me preparar Se ligue aí moçada, esse é o som dos internautas Joga a mão pra cima que a festa vai começar Libera a energia, eu quero ver você dançar É festa, é festa, é farra e o que eu quero é curtição Aumente o volume, vem, vem, vem Cheguem pra cá e pode balançar Vê se tá tomando e não pode parar Gatinhos e gatinhos, tô curtindo de montão É dança, lima e não pare não Dança, dança, libere a energia Dança, dança, todo mundo na folia É clima de festa e o que eu quero é me preparar De ligue aí moçada, esse é o som dos internautas Dança, dança, libere a energia Dança, dança todo mundo na folia É clima de festa e o que eu quero é me preparar De ligue aí moçada, esse é o som dos internautas Dança, dança, libere a energia Dança, dança todo mundo na folia É clima de festa e o que eu quero é me preparar Belém que oi moçado, esse é o som dos internautas Vem! Faça aí! Os internautas do swing Agora é nós! Oi! Ei galera! Agora é nós, ei! Pode balançar, viu? Canta comigo aí! Agora é nós que botamos pra quebrar Agora é nós que botamos pra moer Agora é nós que tá mandando o meu patrão Agora é nós que tá me chegando aí Agora é nós que botamos pra sacudir Agora é nós que botamos pra quebrar Agora é nós que chegou para brincar Se você gosta de forró, então chega pra cá O que forró do bom, a gente vai tocar Swingueira, swingueira, da animação Eu não tenho nada do swing Se liga meu patrão, aqui o som é de primeira vez Chegando pra cá, ganhando swing Vambora balançar, cheio de gatinha Sô mulher não Agora é nós que tá mandando o smartphone Agora é nós que botamos pra quebrar Agora é nós, que botamos pra moer Agora é nós, tacando o swing Agora é nós que tá mandando o meu patrão Agora é nós que estamos chegando aí Agora é nós que botamos pra sacudir Agora é nós que botamos pra quebrar Agora é nóis que chegou para ficar Agora é nóis que botamos pra quebrar Agora é nóis que botamos pra moer Agora é nóis que botamos pra quebrar Agora é nóis que chegou para ficar Você gosta de porró? Então chega pra cá Porque porró do bom, a gente vai tocar De swingueira, animação Nós não tem nota do swing, se ligar meu patrão O sonho é de primeira vez, chega pra cá Caia no swing, vambora balançar Cheio de gatinha, sou mulherão Agora é nóis que tá mandando meu patrão Agora é nóis que botamos pra quebrar Agora é nóis que botamos pra moer Agora é nóis tocando esse swingão Agora é nóis que tá mandando meu patrão Agora é nóis que tamo chegando aí Agora é nóis que botamos pra sacudir Agora é nóis que botamos pra quebrar Agora é nóis que botamos pra quebrar Agora é nóis que botamos pra moer Agora é nóis que botamos pra moer Agora é nóis que tá mandando meu patrão Agora é nóis que tamo chegando aí Agora é nóis que botamos pra sacudir Agora é nóis que botamos pra quebrar Agora é nós que chegamos para brincar É, vamos embora, menino Os internautas do Swing Agora é nós Você chegou com seu jeitinho e me conquistou E eu ali do lado te olhando o tempo todo Você tava querendo curtir nosso amor Tua beleza me invade o mundo interior Menina, desse jeito formamos um casal perfeito Sem a dor no peito pra me engonear E eu ali do lado louco para te beijar E que toca te abraçar Menina, para de show, eu gosto tanto de você E você não quer me entender Me dá um toque, preciso de um lance contigo Não brinca comigo Menina, para de show, eu gosto tanto de você E você não quer me entender Me dá um toque, preciso de um lance contigo Não brinca comigo Te dou amor, te dou amor Faz tudo que você quiser Fica comigo Te dou amor, te dou prazer Faz tudo pra te enlouquecer Você é tudo o que eu preciso Te dou amor, te dou amor Faz tudo que você quiser Fica comigo Te dou amor, te dou prazer Faz tudo pra te enlouquecer Você é tudo o que eu preciso Você chegou com seu jeitinho e me conquistou E eu ali do lado te olhando o tempo todo Você tava querendo curtir o nosso amor Sua beleza me invade o mundo interior Menina desse jeito a nós é um casal perfeito Sem a dor no peito pra me agominhar E eu ali do lado louco para te beijar E te tocar, te abraçar Menina para de show, eu gosto tanto de você E você não quer me entender Me dá um toque, preciso de um lance contigo Não brinca comigo Menina para de show, eu gosto tanto de você E você não quer me entender Me dá um toque, preciso de um lance contigo Não brinca comigo Te dou amor, te dou amor Faz tudo que você quiser Fica comigo Te dou amor, te dou prazer Faz tudo pra te enlouquecer Você é tudo o que eu preciso Te dou amor, te dou amor Faz tudo que você quiser Fica comigo Os internautas do swing Agora é bom Sou perigueteiro, eu sou Sou perigueteiro, se dá mole eu vou Sou perigueteiro, eu sou Pego as gatinhas, se dá mole eu vou levando Sou medido a playboy, me chama que ganha Sou um garoto atrevido, não brinca comigo Trabalho a semana inteira, quando chega sexta-feira Chamo meus amigos pra curtir comigo É na balada, é muita animação E as menina me perdeu na zaração Os meus amigos foi chegando lado a lado comigo As menina vão falar A noite é um perigo E chama que ganha Sou perigueteiro, eu sou Sou perigueteiro, se dá mole eu vou Sou perigueteiro, eu sou Pego as gatinhas, se dá mole eu vou levando Sou perigueteiro, eu sou Sou perigueteiro, se dá mole eu vou Sou perigueteiro, eu sou Pego as gatinhas, se dá mole eu vou levando Sou um metido a playboy, me chama que ganha Sou um garoto atrevido, não brinca comigo Trabalho a semana inteira, quando chega sexta-feira Chamo meus amigos pra curtir comigo É na balada, é muita animação E as menina me perdeu na zaração Os meus amigos foi chegando lado a lado comigo As menina vão falar A noite é um perigo E chama que ganha Sou perigueteiro, eu sou Sou perigueteiro, se dá mole eu vou Sou perigueteiro, eu sou Pego as gatinhas, se dá mole eu vou levando Sou perigueteiro, eu sou Sou perigueteiro, se dá mole eu vou Sou perigueteiro, eu sou Pego as gatinhas, se dá mole eu vou levando Sou perigueteiro, eu sou Sou perigueteiro, se dá mole eu vou Sou perigueteiro, eu sou Pego as gatinhas, se dá mole eu vou levando Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal